Olha lá, moleque! É ela. Aquela eclipse é a que era do meu pai. Galera, Passat tá com a gente. Quem acompanha o último vídeo que eu falei dela talvez a gente ia vender, fazer um negócio numa outra eclipse, porque parecia um negócio muito bom pra mim. Mas eu tenho outras notícias pra vocês. Temos paradeiro da eclipse que era do meu pai e eu vou levar vocês hoje pra gente ver esse carro. Faz mais de 10 anos que esse carro saiu da nossa família. Meu pai faleceu no ano passado, eu expliquei a história no outro vídeo que eu queria pegar uma eclipse pra ter essa recordação e eu achei que esse carro já não tava mais aqui. Por incrível que pareça, o carro não tava longe da minha casa. bom, são informações ainda, então nós vamos lá e vamos ver se o carro realmente tá lá e qual é o estado dele, né? Mas a ótima notícia também, além disso, é que a Passat vai continuar com a gente, tá galera? Pensei melhor, a Passat vai continuar, eu não vou jogar ela no negócio caso eu vá pegar a eclipse. A gente fala de histórias aqui no canal sempre, né? E é muito interessante a gente falar sobre esse carro que a gente vai ver agora. Por quê? Eu tenho que respeitar a história de quem tá com ela. Eu não sei como é que tá essa situação, né? Então, não é tão simples, tá galera? Muita gente vai falar nossa, já vai, já compra. Então, calma. Vamos analisar, vamos ver como é que tá se o cara tá usando, se não tá qual que é a situação que tá o carro, o que que ele sente pelo carro, isso a gente também tem que respeitar. Mas só de eu saber que ele tá aqui já me dá um conforto muito grande. Eu já fico, eu já me sinto totalmente diferente. Passateira, então vamos partir pra lá e vocês vão acompanhar tudo. Vamos fazer igual a gente faz no vídeo? Eu vou pôr a altura de rodagem pra vocês verem a altura que eu rodo. Vamos lá. Opa, dá uma pra baixar a mão um pouco. A altura de rodagem aqui. Aí, galera. A altura de rodagem da Passate tá alinhada desse jeito. Ela é tudo alto e ela ergue muito, galera. Vou mostrar pra vocês. Ó. Mano, o bagulho fica um jipão, cara. Mas eu não ando assim, não. Então, eu ando assim, ó. Alturinha básica. Lógico, né? A gente fala eu ando assim, eu ando assado, mas você vai buscar a mãe no médico ou você vai fazer alguma coisa. Você não vai sair com o carro pegando em todo lugar, né? Você vai dar um confortinho pra quem tá andando com você. tem pessoas que não gostam, né? De andar desse jeito e às vezes vai andar no seu carro e você tem essa opção quando você anda na suspensão ar. Você consegue burlar o sistema. Vamos partir pra ver esse carro? Eu tô muito ansioso e vou levar vocês comigo. Então, bora. Tinha visto já esse carro um tempo atrás tava sempre procurando ele mas eu nunca tive condições nem possibilidade de tentar comprar o carro do cara, entendeu? Onde eu via o carro o carro sumiu tem um tempo já. Só que agora eu descobri que tá com o mesmo cara só que o carro tá guardado em outro lugar, entendeu? Eu vou falar bem a verdade pra vocês, galera. a Passat depois que eu fiz aquele vídeo lá uma baita de uma dó de passar. Realmente seria só se fosse nesse caso de realizar o sonho de ter a nostalgia de estar com o carro do meu pai de novo, né? Pelo menos o modelo. E agora então com o mesmo carro que foi nosso nossa vai ser demais. O cara tem uma história hoje com o carro nós não podemos passar por cima disso também. A gente vai entender tudo isso e ver como é que vai fazer. Galera às vezes pergunta e a suspensão anda no conforto e tal? Olha aí, ó. Carro top eu ando baixinho quando eu tô sozinho eu ando mais baixo um pouco aí a gente passa na lombada assim ó, pega tudo. Mas não é nada assim, nossa, né? Mas pega. Aí se você tá num dia que você tá com pressa ou tá acontecendo alguma coisa você precisa você não tá com cabeça, né? Pra aquilo você dá aquela erguidinha e tá com o carro original de novo. Mas é muito legal na hora de curtir. Você joga o carrinho lá no chão e vai ser feliz. Teve muitas vezes que a gente andou na fixa brava, né? Fixa brava como é que os caras falam, mas hoje em dia até pelo dia a dia ia ser muito correria não é só uma locomoção rápida eu ando muito com o carro então eu acho que o carro se fosse na fixa pra andar tudo que eu ando ia o carro ia desfazer, mano é muito difícil principalmente nos asfaltos igual aqui eu tô numa região até boa mas tem lugar que nossa pra andar é muito complicado é pra ser aqui olha lá olha lá moleque é ela aquela eclipse é a que era do meu pai nossa quanto tempo hein olha aí parece que tá legal hein galera parece que ela não tá não foi fuçadona não parece que o carro tá tá intacto eu ainda não sei como é que eu vou fazer eu vou falar com o dono ver se a gente pode gravar não pode e já passo pra vocês deixa eu já dar mais uma rézinha aqui pra vocês verem é ela é ela mesmo poxa vida esse carro é sem palavras mano eu não tenho não tenho que que possa passar passar o que eu tô sentindo agora vou falar com ele e já volto falar com vocês tá bom ai como meu coração chega quase sai pela boca ele não quis aparecer é falou que não tem interesse em vender o carro mas a ideia é que se ele for vender um dia a primeira pessoa vai ser eu então nós fizemos esse acordo olha a interna do carro tudo originalzinho galera olha esse tecido que é novo olha que é novo esse tecido 95 carro tem vários detalhes legais tipo assim ela não era o modelo mais top porque aí você tem o modelo que tem teto banco elétrico e bancos de couro ela é o modelo que ela vem com esses bancos em tecido tem tudo direção ar tem até o piloto automático que na época já era não era tão comum os carros terem e o painel parece um cockpit eu vou entrar ali para vocês verem mas olha forraçãozinha de porta que eu acho muito bacana essa parte de cima aqui que você abre o vidro só fica a parte de baixo da porta olha o volantinho nossa o cheiro desse carro não sei quem tem eclipse aí vai saber o que eu estou falando o cheiro dele é só dele olha que top aí você tem aqui o câmbio ele fica muito legal deixa eu abrir a câmera para vocês verem aqui a sua posição de pilotagem que é muito bacana é muito nostálgico mesmo sabe começo dos anos 90 imagina o design desse carro como que não chocava passando pela rua hoje o carro está com 72 mil milhas acho que na época que a gente passou devia estar com uns 40 e pouco alguma coisa assim ele também não andou muito com o carro não os acabamentos internos estão perfeitos ele falou que não mexeu nada no motor também vai colocar um aparelho aqui está mexendo no carro e quer montar para ele como eu falei para vocês a gente tem que respeitar do mesmo jeito que fez muita história com meu pai agora é a história dele então a gente tem que respeitar isso mas nada impede da gente sonhar em um dia ter ela de volta né imagina ela vai ser legal para caramba e se ele for vender ele vai dar um toque para mim e a gente vai dar continuidade nisso aí deixa eu mostrar a frente para vocês ele estava pensando em pintar ela de outra cor mas ele falou que vai pintar de prata mesmo não sabe o que vai fazer ainda direito mas está aí é tão difícil a gente achar um Eclipse que não foi mexido assim com muitas modificações tem algumas coisinhas assim mas é coisa simples não é nada que seja difícil de refazer caramba que top demais que legal que a gente conseguiu essa oportunidade né galera vou fechar aqui show e essa criancinha de mais de 200 cavalos originais 95 vai ficar por aqui em breve quem sabe a gente traz atualizações para vocês eu realmente estou mais tranquilo vamos dizer assim eu me senti muito confortado ir lá e ver o carro que era dele sabe e se Deus permitir um dia a gente está com ele de novo vamos acompanhar o andar dessa carruagem então já se inscreve deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo tchau